Gente, hoje nós temos o portal 1111 e é um dia muito importante, é um dos portais mais importantes do ano e eu tenho cinco dicas para te ajudar a absorver essa energia da melhor forma possível. Primeiro, tenta evitar entrar em discussão, entrar em brigas hoje, não abaixa a tua vibração não, tá? Se mantenha mais calmo, respira fundo, não se enrola em confusão. Primeiro, tenta se alimentar um pouquinho melhor hoje, coloca alimentos mais saudáveis, evita porcaria, evita coisa que não presta, frituras, enlatados, coisas que fazem mal para você. Se alimenta hoje de alimentos de alta vibração, de coisas que são saudáveis e que vão te fazer bem. Terceiro, usa roupa clara hoje, de cor clarinha, tá? Rosinha, branco, amarelo clarinho, azul clarinho. A cor clara ajuda você a absorver toda essa energia que está sendo emanada para nós hoje. Se você usa preto e cores escuras, você bloqueia isso, essa recepção. Então, hoje aproveita que tem tanta energia vindo para nós e usa roupa clarinha para abrir a tua aura e receber essa energia. Quarto, evita ouvir música pesada, música que tenha vibração baixa, com letras horríveis, com letras que falam coisas ruins. Eleva a tua vibração hoje ouvindo músicas positivas, que te fazem sorrir, te fazem se sentir bem, ouça mantras. Música que realmente vai elevar a tua vibração. E quinto, aproveita e usa o poder do teu livre-arbítrio e faça uma oração de agradecimento. Agradeça por tudo que aconteceu, o quão longe você já chegou esse ano, tudo que você já fez esse ano, já conseguiu conquistar esse ano. E agradeça também por todas as manifestações que estão vindo e que virão também em 2022. Nesse portal, o foco é exatamente para isso, para a gente deixar aí o que foi e para a gente manifestar o que a gente sonha. Agora, uma dica extra para você. Hoje eu vou estar oferecendo um evento gratuito com uma ativação com os anjos e arcanjos. Quatro arcanjos nós vamos trabalhar nessa ativação hoje. Vai ser ao vivo, mas se você não puder, você pode receber a ativação depois. Ela fica disponível por 24 horas. Mas para você participar e receber o link, você precisa registrar, se registrar nesse evento. Então vai para o link na minha bio e se registra lá para você não perder, tá bom?